Eu vou ter contato novamente com Thaísa Nunes. Eu adiantei no início o que ela traria para a gente aqui, a temática sobre os trotes que a população muitas vezes faz ao CIOSP, que é o serviço que recebe todas as chamadas de emergência da cidade, especialmente aquelas relacionadas à segurança. E Thaísa vai conversar com a gente agora sobre esse assunto, vai trazer mais detalhes por que a gente precisa colaborar para não atrapalhar o serviço de toda a equipe. Né, Thaísa? Seja bem-vinda de volta. Oi, Ju. Bom dia para você e para você de casa também. Pois é, infelizmente, os trotes são problemas que ainda acontecem, principalmente aqui, olha só, no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. E é nesse ambiente onde a gente está agora, Ju, que todas essas ligações através dos 190 são recebidas. E para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com o capitão Jacome, que é gerente operacional do CIOSP. Capitão, primeiramente, bom dia para a gente. Antes de falar como funciona esse ambiente, explica para a gente sobre esse problema com os trotes. Bom dia. Bom dia a todos. Os trotes hoje, eles funcionam como uma erva daninha dos centros emergenciais, porque são ligações, né, das mais variadas possíveis, desde crianças até pessoas com baixa autoestima, que ligam muitas vezes para desabafar e tal, alguma coisa dessa natureza, pessoas com problemas mentais e outras situações, mas grande parte, crianças. Então, assim, essa questão dos trotes, elas se tornam, eles se tornam, né, como eu já falei, um problema porque afeta diretamente a administração pública, principalmente em relação ao dano que é causado. Pelo fato de existir uma lacuna legislativa em relação aos trotes, isso tem provocado uma inquietação, né, porque, como eu sempre falo, nós temos uma central de atendimento, porém, com os trotes, dificulta, porque nosso serviço é essencial, é emergencial. Para tanto que precisamos exatamente tentar minimizar esses efeitos danosos, né, esse crime de dano contra a administração pública. Capitão, como funciona esse espaço em que vocês recebem as ligações? Nós recebemos determinadas ligações e dessas ligações nós fazemos um filtro, né, muitas vezes os trotes, eles passam desapercebidos, até porque o trote, ele, ao primeiro momento, ele não, nós não percebemos, né, o que é um trote, e a partir daquele momento que você aciona o serviço emergencial, você está ocupando uma fila de espera. E essa fila de espera, ela possui um efeito, vamos dizer assim, negativo, no sentido de que outra pessoa que está necessitando realmente do atendimento emergencial, do bombeiro, da polícia militar, não vai ter, vamos dizer assim, o tempo resposta otimizado, né. Então isso aí é uma, se torna bastante, fragiliza, os trotes fragilizam a segurança pública, principalmente nos centros emergenciais, como os senhores Mossoró. Esses trotes, eles podem ser tratados como crime? Sim, existe uma atificação legal, é um crime, o Código Penal, ele prevê a atificação de crimes de dano contra o patrimônio público, né, vamos dizer assim. Só que não existe outra regulamentação em termos de aplicação administrativa, no caso de multas, como acontece em alguns estados, ou mesmo em alguns países, pelo qual pessoas que utilizam o serviço emergencial indevidamente, são responsabilizadas por tal ato. E capitão, só para a gente terminar, falar um pouquinho para o pessoal de casa ter consciência, para não passar esses trotes, para não atrapalhar o serviço de vocês, e também para não impedir que outras ligações que realmente sejam verdadeiras, que chegam até aqui. Exato. Nós estamos trabalhando agora no sentido de criar um sistema de gerenciamento de bloqueio de trotes. Já está sendo em fase de teste natal, através de nós temos hoje duas centrais telefônicas IP, e estamos estudando a viabilidade de aplicar isso aqui em Mossoró. Por quê? Porque esse sistema de gerenciamento de trote vai trabalhar com a questão de bloqueios inteligentes. Cada vez que aquele número que se identifica como trote chegar no sistema do nosso banco de dados, automaticamente, e também na nossa central telefônica, automaticamente a central já reconhece e bloqueia temporariamente por determinado período esse número que foi, que efetuou a ligação. Então, esse sistema vai ser implementado e estamos esperando apenas o parecer ministerial com relação à autorização para usar esse sistema novo. Obrigada, capitão, pelas informações hoje pela manhã. E tá aí, Ju, fica aí o aviso para o pessoal de casa, que tem criança principalmente, para que esses trotes sejam evitados, já que atrapalha o serviço do pessoal e de quem realmente liga para cá precisando desse trabalho feito pelos policiais. Juliana.